e aí e fala galerinha aí belezinha tudo certo com vocês espero que sim aqui eu falei para o seu salvador Bahia o canal quer falar sobre motos ah então vim de popzinha hoje vou passar ali na o bairro do Campo Grande cara vai vir aqui não irmão vai não é vou passar ali no bairro do Campo Grande tô aqui na barra vocês viram no último vídeo aí a gente vai dar um rolozinho aqui aproveitou e caiu no mar bom demais cara e como eu tô perto aqui do Campo Grande eu vou dar uma passadinha lá porque e lá tá com uma decoração de Natal na praça né dizer que tá bem bonita e como eu tô pertinho aqui aqui eu vou passar lá para ver né E aí são as duas e pouca da tarde vai dar duas horas ainda para falar a verdade né é passar rapidinho para ver a noite que deve estar mais bonito né mas é como eu falei como eu tô aqui perto né minha ideia vida meia-noite até vir com a gatinha aqui mas como eu já tô aqui perto vou passar lá pelo menos para dar uma olhadinha né e já para ter uma ideia de como é e vamos programar e para vir a noite é um bairro bem nobre aqui de Salvador né a barra e além de ser nobre é bem bonito né o litoral é perfeito cara esse litoral da vida sem comentários é que a direita A ideia é só dar uma volta na praça lá do Campo Grande, né, pra ver a decoração. A gente vai subir a ladeira aqui, que dá acesso lá ao Corredor da Vitória, né. Eu esqueci o nome dessa ladeira, se é que tem algum nome. Mas é bem bonita, porque no meio dela você consegue ver o mar, então é top. Olha o carro demorado, viu. De hoje que ele tá parado aí, não anda. Veio os dois pensando aqui, se vão e não vai. É essa ladeira aqui, ó. É a ladeira dos galés, se eu não me engano. Não sei se é isso. Ai, tem uma vista top aqui, ó. Da Bahia e Todos os Santos. Tem uns restaurantes bem top aqui também, cara. Aqui é bem de frente pra Bahia, aí, ó. Os prédios também do Corredor da Vitória, tudo de frente. É uma região muito nobre, velho, aqui. Aqui é só o restaurante top. E aqui a gente já tá chegando no final da ladeira. A gente vai pegar aqui o Corredor da Vitória. Pra poder acessar lá a Praça do Campo Grande. Eita, que isso aqui é top demais, velho. Bem caros os lugares aqui, ó. Mas é bem bonito, né, essas árvores. Coisa mais linda do mundo, cara. São bem antigas essas árvores aqui. Isso aqui me traz boas lembranças. Porque minha mãe trabalhou durante muito tempo aqui nessa avenida. Então me traz boas lembranças da minha infância. E logo ali na frente é a... É a... A Praça do Campo Grande, né? Barraquinha de revista. As padarias. Aí tem um desses... Prédios aí que quem mora é Ivete Sangalo, né, Cantor. Quantos desses prédios aí são top, né? Porque a vista pra Bahia aí de trás. Coisa mais linda do mundo, velho. Ainda vê o pôr do sol e tudo. Aqui ele tá chegando no final do Corredor da Vitória. Já chegando aqui no... Na Praça do Campo Grande, né? Aqui, galera. Aqui é a Praça do Campo Grande. Que fizeram toda a... A decoração pro Natal. Tá bem bonito ali no meio, cara. Olha que coisa mais linda, velho. Isso aqui tá... Muito top, velho. Lindo, lindo, lindo. Que top, velho. Aí eu vou ver se eu passo aqui a noite... Com a gatinha pra gente tá... Vendo como é que tá a iluminação, né? Tirar umas fotinhas aí. Tá bem bonito aqui, velho. Muito lindo. Vamos dar a volta na praça, né? E retornar pra casa. Coisa mais linda, velho. Aí tá, acho que é só lá pela frente. Não tá entrando pelas laterais, né? Tchau. Não tá entrando. Muito lindo galera Muito lindo Vamos fazer a volta Agora aqui na frente Passar pelo outro lado Lá da praça Pra contornar a curva Olha como é apertadinho aqui Pra falar a verdade nem é tão apertado É engarrafado, mas Tem bastante espaço entre os carros Vamos ver se a gente vira aqui Ou é mais pra frente Não, acho que é lá na frente Barrondina Barra e Canela Capogranes Aqui Aqui é a Avenida 7 Uma avenida bem conhecida Aquele comércio aqui em Salvador Muita coisa barata aí Aqui é o Forte Forte São Pedro É sobre os cuidados do exército Eu me alistei aí nesse forte E aqui a gente tá retornando pra praça Pra passar agora pela parte de trás Que a gente não passou E voltar pro Corredor da Vitória Eu vou voltar lá pra região metropolitana Tinha como voltar por ali por dentro Acessando a paralela e tudo Avenida Paralela Mas eu quero voltar pela Orla Aí eu vou por aqui mesmo Tem uma oportunidade de novamente Estar passando lá pela Barra Podia deixar Bom galerinha, então é isso aí Aqui é a parte do fundo da praça Do Campo Grande Ficou bem bonito Vou ver a noite só Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se curtiu deixa o like Compartilha, se inscreve no canal E dá essa força pra gente Coloca no comentário aí O que vocês estão achando Também dos vídeos Deem sugestões Críticas construtivas Tudo que vem a fazer crescer o canal A gente tá aí aberto pra tá ouvindo Beleza? Se vocês quiserem ter acesso A benefícios exclusivos no canal Vocês podem estar se tornando um membro Dá uma olhada no link aí embaixo Que tá explicando tudo certinho Como é que funciona Tem vários benefícios top Então dá um confere aí Que vocês vão curtir bastante Sigam no Insta também Que a gente posta muita coisa bacana no Insta Antes de postar aqui no canal Tá? Então vocês vão ficar mais atualizados Com relação às novidades Lá no Insta Dá um confere lá Que vocês vão curtir Belezinha? Bom, vou finalizando o vídeo por aqui Um abraço Fiquem com Deus E fui!